Em 13h17, duas prisões foram registradas ontem em Campina Grande. Em uma delas, o caminhoneiro tentou matar a facadas o atual namorado da ex-companheira. Segundo a polícia, ele não aceitava o novo relacionamento da ex-mulher. Não é isso, Zenaide Ferreira? A Delegacia de Homicídios aqui de Campina Grande afetuou duas prisões ontem e uma delas com um caminhoneiro referente a uma tentativa de homicídio. Os detalhes com a delegada agora vai dizer pra gente como é que foi essa situação. Seja bem-vindo. Pronto, então logo a delegacia tomou conhecimento do crime que ocorreu na Avenida João Vale, que por volta das 18h30, começou a se iniciar as diligências. A vítima foi socorrida ao hospital de trauma, enquanto o autor, após o ato, se evadiu do local. A vítima sendo socorrida, os médicos avaliaram que ela teve muita sorte porque a facada que foi nas costas quase atingiu o pulmão. Então, como eu disse, com o apoio da Unitepol, PRF, o CICC, nós começamos a efetuar várias diligências em busca do criminoso, que é um motorista de caminhão, por isso o acionamento da PRF. Foram feitas inúmeras diligências, todos os locais onde ele poderia estar escondido foram analisados e terminou culminando com a prisão dele por volta das 14h, numa zona rural aqui de Campina Grande. A motivação do crime seria o fato dele não aceitar que a ex-companheira passasse a conviver maritalmente com a vítima. O autor ainda teria dito à companheira que ela parasse de mandar a polícia atrás dele porque ele estava esperando das 24h do flagrante para poder se entregar. Ou seja, todo planejado arquitetado, né? É, segundo a vítima e a ex-companheira, a todo momento eles viviam sob ameaça porque o autor dizia que quando os encontrasse iria matá-los. E foi dito ainda pelo autor, após a ação, ó, vai lá ver teu macho que eu furei, furei ele. É uma situação complicada, inclusive agora ele está aguardando a audiência de custódia? Sim, ele está aguardando a decisão da justiça. A delegada teve outra ação também que foi um cumprimento de mandato de prisão contra uma mulher por tráfico de drogas, né? Pronto, essa prisão se deu ali nas emediações de um hotel Saara e ela foi presa em virtude de sentença condenatória. Esse crime somado dá 17 anos por aí? É, a estima pena aplicada é 17 anos. Também aguardando a audiência? Também aguardando a audiência de custódia. Muito obrigada, delegada. Parabéns pelas prisões. Zenaide Ferreira para o Correio Verdade.